Música O programa Estação Saúde está no ar, mais uma vez, mais uma semana começando e mais uma vez levando até você, até a sua casa, informações de qualidade, informações que de alguma forma ajudarão no seu dia a dia. Pensando nisso, nós trazemos um assunto hoje que eu acredito que é pouco divulgado, pouco falado, até porque eu tive dificuldade para encontrar, assim, assuntos para ler a respeito, para poder fazer as perguntas, que é a sexualidade durante e pós o câncer, né? A gente sabe que o câncer não acomete só a mulher, só o homem, nós estamos no mês de novembro, que agora é o Novembro Azul, que trata também a prevenção ao homem, mas de uma certa forma, todas as pessoas que têm câncer, eu acredito que têm alguma dificuldade relacionada a isso. Para conversar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio hoje, a fisioterapeuta pélvica e genital, Marielle Soares Graciano. Seja muito bem-vinda mais uma vez, né? Muito bom quando a gente traz pessoas que têm conteúdos diferentes, né? Tem muitos conteúdos que são semelhantes, mas eu acho que os seus, eles são bem particulares, né? Bem específicos. Então, para a gente começar, né? Em relação a esses cânceres, como que eles afetam a região genital, né? Geralmente o povo fala da mama muito relacionada, no caso da mulher, os cânceres muito de mama e de ovário, de útero, e o dos homens seria só o câncer de próstata, né? Mas, de uma forma geral, né, em relação aos cânceres, como que a fisioterapia genital tem colaborado em relação a isso? Bom, a fisioterapia dentro, né, da globalidade onde ela trabalha, ela sempre busca a restauração da função do local. Hoje, né, particularmente a gente vai comentar um pouquinho a respeito do câncer na região pélvica, na região genital, e que ela, né, por ser uma doença grave, por ela ser um diagnóstico assustador quando a pessoa recebe, a sexualidade muitas vezes fica bem inibida, bem diminuída, porque as pessoas estão, primeiramente, com medo do diagnóstico, com medo da morte, a sexualidade, o prazer fica, né, confuso. Inclusive, muitas vezes, quando o câncer é na região genital, na região pélvica, aquele órgão não vai funcionar, não vai ter um desempenho adequado, no caso dos homens, às vezes a ereção ou a dor, nas mulheres também algum sangramento, né, e muitas vezes o diagnóstico, às vezes, é descoberto por acaso, né, porque, na verdade, a prevenção, os exames é que fazem com que a gente possa descobrir. Então, na parte da sexualidade, as pessoas, quando têm o diagnóstico, já ali, já há um bloqueio, né, muitas pessoas já não pensam mais em sexo, já pensam, muitas vezes, até negativamente, né, e isso acaba derrubando a libido, derruba o desejo. As pessoas, então, deixam, às vezes, de se relacionar. E, muitas vezes, é nessa fase, nesse momento, onde os casais precisam se apoiar, porque se eles enfrentam essa parte, essa barreira, essa fase difícil, a sexualidade retoma mais rápido depois, né, durante o tratamento, muitos casais não têm relação sexual, né, e aí, depois, quanto antes vai sendo curada, essa relação retoma, ou, às vezes, não. Então, depende de alguns, de algumas técnicas que são tomadas durante o caso, durante o tratamento. Por exemplo, uma mulher que faz radioterapia após um câncer de útero, colo de útero, né, ela pode ter colabamento da parede vaginal. Então, durante a radioterapia, como são aplicações, né, e elas podem causar uma parte de uma queimadura, uma fibrose, uma cicatriz, às vezes, aquele companheiro vai ter dificuldade para depois ter a penetração no canal vaginal, ou no canal anal. Assim como alguns homens que fazem a retirada da próstata, podem sofrer com incontinência urinária, pós-operatória, ou até mesmo com algum quadro de disfunção erétil. E aí, sim, é onde entra todo um relacionamento que pode ficar abalado sexualmente, porque a região não permite um bom desempenho. E em relação a essa questão da sexualidade, hoje você primeiro trata os pacientes de uma forma mais dentro da fisioterapia, ou os pacientes que têm o diagnóstico de câncer já sabem que você tem atuado nessa parte de fisioterapia com tratamento voltado para a sexualidade, ou ainda está pouco divulgado. Como que funciona isso dentro da fisioterapia? Os próprios médicos sabem disso que a fisioterapia pode atuar nessa região? Existem encaminhamentos ou não? Existem encaminhamentos normalmente pós-operatórios, né? Para que a gente possa restabelecer a função. Muitas vezes a pessoa passa por um diagnóstico, faz uma cirurgia, retira-se o câncer e não tem nenhuma sequela. Encarra a vida numa boa, retoma suas atividades. Mas muitas pessoas têm sequelas e às vezes têm consequências mínimas, mas que já atrapalham no relacionamento ou atrapalham no desempenho pós-câncer, né? Então, durante essa fase difícil, o companheirismo e o apoio, principalmente das pessoas mais próximas, é o ideal para que depois você tenha ânimo, autoestima, para seguir em frente, né? Uma mulher que retira uma mama, só ela sabe o valor que aquela mama tem. Quando você retira um útero, por mais que ele não tenha mais nenhuma função, às vezes a mulher já teve filhos, né? Ela não iria mais precisar, mas ela sente falta do órgão. Então, a depressão fica passando sempre por perto, né? Daquele homem ou daquela mulher e aí depois abala o relacionamento. Alguns médicos ainda não sabem do real papel de um fisioterapeuta, tanto durante uma aplicação de radioterapia ou de quimioterapia, e também não sabem que podem contar com o fisioterapeuta na sua equipe de trabalho para fazer uma recuperação após uma cirurgia. Seja ela de um câncer de bexiga, de um câncer de reto, né? Um câncer do intestino. Porque as pessoas têm medo depois de ficar com escapes, com vazamentos, de ficar sujando as calcinhas, as cuecas, de ter que estar usando forrinhos ou fraldas, porque isso vai atrapalhar depois na qualidade de vida daquela pessoa, né? Então, infelizmente, ainda há poucos encaminhamentos. E também há poucos profissionais fisioterapeutas nesta área, né? Então, dificulta. Verdade. O programa Estação Saúde, antes de nós irmos para o nosso intervalo, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, doutor Armando Lemos, com as dicas do coração. A dica do coração de hoje seria a hipertensão arterial. Por ser uma doença multifatorial, em que se caracteriza por ter seus níveis de pressão alterados, elevados e sustentados. A importância da hipertensão arterial, por ela ser uma doença que acomete o cérebro em 31,4% das pessoas, as coronárias 30%. Então, pelo seu somatório de 61%, é uma doença que mais mata que a AIDS, que acidente, que câncer. A doença cérebro-vascular e a doença coronariana são as doenças mais importantes pelo acometimento da hipertensão arterial, além dos rins e a esterção arterial periférica. O programa Estação de Saúde vai para um breve intervalo, mas nós já voltamos. Não saia daí! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto